Eu sou! Vamos agora começar o quadro! É menino ou menina? Palmas para ele! Você da sua casa, menina! Acha que é menino ou menina? Tá com o nome da menina? Aguinaldo te mostra! Eu! Se o bebê do sul lembra de ele, que também é nosso, né? Da família, de tios, primas, nós, de amigas, de amigas, que gostam de tias também, né? Então também é da gente, né? E a gente vai saber se é menino ou se é menina. Quem aqui é ansioso? Eu! Quem aqui é da turma de Yaya? Eu! Quem aqui é da turma de Amir? Eu! Tá em base! Tá em base! Tá em base! Pronto! Então vamos lá! Vai dizer, né, o que é que você diz! Mãe! O senhor! É Javi! É Javi! Vai pra saber acertar depois! É o que é, filho? Javi! Javi! É Javino? É Javino! É Javino. Eu posso! É Javino! Já estou atrapalhada com o rosto. É Javino! Ai meu Deus! Eu ralho! Ficou de azul, mas até que eu cheguei aqui. E aí, tá em paz? Sim, eu tô desinteressado, né? O soro Ravinho, e pro Diego? Eu tenho que ficar correndo Eu tô filmando Pronto, então vamos lá Eu tô Então eu vou chamar Tia Maria pra ler A primeira brincadeira Eu venho alto pra todo mundo entender Maria não gosta Olá, mamãe Papai, vovó, tia, triminhos e amigos Sei que todos estão ansiosos Pra saber se eu sou menino ou menina Mas, se esperar até aqui Espere um pouquinho mais Pra ser revelado Vamos brincar? Sei que minhas vovóis, Terezinha e os anjos Adoram doce E certamente vão me encher de gostosuras Será que meu sexo está dentro do bolo? Papai, mamãe, cortem o bolo e beijam A próxima vez eu não vou convidar a vó não Um, dois, três, e já! Sai da frente! Você tá mais curioso do que o pai e a mãe. Vai logo Diego, pega um pedaço maior! Não tem coisa, e agora? E agora? E agora? E agora? Certo! Um, dois, três, e já! Sai da frente! Sai da frente! É a mais curiosa do que o pai e a mãe. Os dois Ai meu Deus do céu Vai logo Diego Pega um pedaço maior E aí Não tem coisa E agora E agora E agora E agora Então vamos pra mais uma brincadeira Tem que me enxergar Para dar uma exorção de alegria Para todos que estão Já sinto que sou muito amada E desejada Por todos aqui Então vamos explodir juntos De saber De felicidade E saber quem sou eu Layla ou Ravi Papai e mamãe Furem o balanço Vamos fazer contagem regressiva É regressiva 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 9 8 7 6 5 4 6 5 2 1 3 2 1 2 1 2 2 2 2 2 3 2 3 4 3 4 4 5 4 6 6 6 6 7 7 7 7 7 9 9 9 10 10 11 11 12 12 12 12 13 13 14 15 13 13 14 13 15 14 15 15 15 16 16 16 18 21 21 22 Então nada mais justo do que ser meu irmãozinho revelar quem sou eu. Atenção todas e todas, fiquem atentas vestimentas do meu irmão, que logo entenderão quem sou eu. Lá é o Rabi, o Papai e o Mãe, chamem os filhos. Lá é o Rabi, o Papai e o Mãe, chamem os filhos. Lá é o Rabi, é o Rabi, é o Rabi, é o Rabi. Lá é o Rabi, o Papai e o Mãe, chamem os filhos.